Esse é o LG K61, o mais novo intermediário da LG que chegou simultaneamente com outros dois aparelhos da marca, o K51s e o K41s. Ele é o mais avançado dessa linha e deve ficar na faixa de preço que interessa mais o brasileiro, logo acima dos mil reais, junto com modelos como o Galaxy A30s. Será que depois de alguns aparelhos bem legais no segmento de entrada, com o K40 e o K50, a LG consegue subir um pouco mais e abocanhar o mercado de intermediários é o que a gente vai tentar descobrir hoje. E claro, se você se interessar vão ter links na descrição de todos os modelos que a gente fala por aqui, e comprando por lá você ainda ajuda o canal, aliás, você não perde nada com isso, você só ajuda. Aproveita também e confere o nosso Comparador EscolhaSegura, um plugin para Google Chrome e Firefox que compara preços e testa cupons automaticamente ainda te permite criar alertas para nunca perder uma promoção, e bora falar de LG. Para começar, as câmeras traseiras organizadas na horizontal e o furo descentralizado no lugar de um entalhe deixam o LG K61 parecido até demais com o Galaxy S10 do ano passado, o que em todos os aspectos é muito bom. Essa cor branca e as laterais em prata dão a impressão de ser um aparelho premium, apesar de ser tudo de plástico. Essa é uma escolha bastante comum para esses aparelhos que querem economizar na construção, mas apesar da certificação de resistência militar ajudar em quedas e contra a poeira, esse material ainda é suscetível a riscos e amassados, então como sempre é bom deixá-lo na capinha, que inclusive já vem com ele, isso é muito bom. Outro acessório que vem na caixa é o fone de ouvido auricular, que não é o meu tipo preferido, mas a qualidade é até que ok. Quando ele está plugado, você tem acesso também ao modo DTX Surround, para dar um efeito 3D na música e olha, sinceramente, eu achei que isso daí não ficou muito bom, pelo menos não nesse fone, então quase sempre é melhor deixar essa função desligada. Já o alto-falante externo é mono e até mais fraco do que de costume, o que é um pouco estranho para um aparelho da LG, já que a marca costumava focar bastante nessa característica. Para ser bem sincero, é normal que aparelhos dessa faixa de preço, ou até intermediários mais caros, tenham problemas no som externo, então fica difícil reclamar, é só que eu esperava um pouco mais da LG. Quando a gente pensa em tela, encontramos uma das principais diferenças entre o K61 e outros dois aparelhos novos da LG, pois eles possuem resolução apenas HD, enquanto o K61 já é Full HD. Como os três utilizam um painel LCD e de tamanho também bem próximo, a diferença entre eles não é muito grande, mas vai afetar o seu uso se você gosta de assistir série ou se os ícones e fontes em menor resolução te incomodam. De qualquer forma, a tela não é o forte do K61, as cores são meio lavadas e o contraste deixa a desejar. Apesar de a empresa ser líder em painéis OLED para TV, parece que eles abriram um pouco mão por aqui. O pior pra mim é que nessa faixa de preço, começam a aparecer alguns concorrentes com telas bem melhores, com telas AMOLED ou com características levemente superiores. Outro ponto onde o K61 evoluiu perante o K51 e K41 é em fotografia. O conjunto quádruplo tem valores bons, são 48 megapixels na principal, 8 megapixels na ultrawide, 2 na macro e um sensor de profundidade para o modo retrato, além da lente frontal de 16 megapixels. Esses são valores bem legais que você encontra, por exemplo, num Redmi Note 9. Por aqui as fotos ficam com mais contraste do que nos aparelhos mais baratos e o nível de detalhes é maior em praticamente todos os modos. No entanto, o K61 ainda deixa a desejar em alguns pontos. O problema mais grave do meu ponto de vista está na dificuldade em controlar a luz onde praticamente qualquer selfie do lado de fora fica com o céu estourado e poucas vezes o resultado melhor com a câmera principal. Qualquer ambiente onde a luz está mais baixa já começa a apresentar e o foco começa a se perder com facilidade. Durante a noite é ainda mais difícil conseguir uma foto legal com qualquer lente diferente da principal. Basicamente você consegue fotos boas, mas a luz tem que estar praticamente perfeita para as cores ficarem num ponto que eu acho realmente bom. O K61 possui também o modo AI Cam de inteligência artificial que aplica um pós-processamento um pouco diferente no papel, só que no final os resultados não são tão consistentes o quanto eu gostaria, e quando fica melhor não é por muito. Em fotos com as lentes auxiliares falta um pouco de nitidez e as cores podiam estar mais saturadas com a ultrawide. A macro é um pouco dispensável, você precisa estar ali perto de quatro centímetros do objeto e nessa distância até vale mais usar a câmera principal do que a macro, então não ficou muito claro o uso dela. Em vídeos o K61 não passa de 1080p a 30 quadros por segundo com uma estabilização bem razoável. Basicamente quando você o compara com os resultados de outros aparelhos dessa categoria, que é meio que um intermediário de entrada, como o próprio G8 Power ou A30s, o K61 está perto mas não consegue ganhar e eu acho que parte do motivo está no chip escolhido pela LG. Quem alimenta o K61 é o Helio P35, um chipset de entrada da MediaTek. Ele é mais ou menos equivalente ao Snapdragon 439 com um pouco mais de desempenho, mas com um processamento de imagens um pouco a par. Para vocês terem uma noção, tanto o G8 Power Lite quanto o próprio K51s utilizam esse mesmo processador. Ele por si só não é um processador ruim, mas é uma categoria abaixo do que esse smartphone aqui deveria trazer. Por conta disso as câmeras não têm muito com o que trabalhar, os jogos acabam ficando no mínimo, inclusive títulos como Call of Duty Mobile ou PUBG e o próprio celular fica um pouco mais lerdo para abrir os aplicativos. Por outro lado, o desempenho mais baixo significa que esse chip não tem problemas de aquecimento ou de gasto excessivo, tal como ocorreu no Helio G90T, que jogou o desempenho lá pra cima ao custo de eficiência e tem gente que prefere mesmo. Então mesmo jogando por quase uma hora, o celular não aqueceu a nenhum nível preocupante e o consumo de bateria ficou relativamente ok, consumindo 18% dos 4000 mAh que ele tem. Em outras atividades, essa mesma lógica se manteve verdade, mantendo as médias só um pouco acima do esperado para essa quantidade de carga. Para carregar de 0 a 100 levou duas horas e meia, também um pouco mais de tempo do que a média por conta do chipset mais simples. Fica bem evidente então que o foco da LG realmente foi economizar e inclusive eles simplificaram bastante o sistema do celular, algo que o Matheus estava torcendo para acontecer desde a primeira vez que ele fez a análise de um LG. Agora, em vez daquela interface bagunçada antiga com menus cheios de abas, ruins de navegar, tudo meio que segue o padrão do Android, um pouco mais clean. Claro que é bom quando as empresas tentam fazer algo diferente, então nós temos exemplos de sucesso na One UI muitos anos depois e principalmente na Oxygen OS para mostrar que isso é possível. Mas o objetivo tem que ser melhorar a base do Android, não se agarrar a costumes antigos. A LG também não abandonou tudo e manteve a sua interface bem customizável, por caso de você ainda preferir algo da antiga interface, como o atalho para o menu de ícones ou a navegação de gestos. Para fechar temos que falar de um detalhe meio chato, o preço. Praticamente todos os aparelhos lançados nos últimos meses estão muito caros, provavelmente pelo medo do dólar subir ainda mais. Por conta disso o K61 chegou no mesmo preço do Galaxy A51, preço onde o aparelho da LG não tem a menor chance de competir. Hoje o Moto G8 Power pode ser uma opção melhor para quem quer mais potência ou precisa de muita bateria e o Galaxy A30s para quem gosta muito de fotografia. Mas se o K61 ficar perto ou abaixo dos mil reais, preço que eu acho que ele pode chegar se o dólar baixar um pouco mais e se os ânimos se acalmarem, ele pode se tornar uma boa opção para quem precisa de um celular barato, bem bonito e que não precisa de muito. É a mesma jogada que já deu certo antes, é só ser bem barato que você vira o top de uma categoria abaixo ao invés de o pior de uma categoria acima e isso dá certo. Se você é do futuro e ele realmente chegou nesse preço bom, lembra dos links aqui na descrição. De qualquer forma, me conta a sua opinião sobre os aparelhos da LG e não deixa de se inscrever porque a gente tem vídeos de guia de compra de celular, guias de compra de tudo quanto é coisa, de tecnologia e muito mais saindo todos os dias. Então é isso meus amigos e até mais! E aí E aí E aí